Vou ler o B Como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do seu cheiro Eu gosto do seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora o meu sinto inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Tchau, tchau.